Olá, nós somos a Brint. Antes de decidir melhorar o desempenho do seu notebook adicionando mais memória RAM, existem alguns fatores que devem ser levados em consideração ao realizar esse upgrade. Você gostaria de saber quais são eles e como encontrar essas informações? Então continue assistindo o nosso vídeo. Se você está pesquisando sobre como realizar um upgrade na memória RAM do seu notebook, você já deve ter esbarrado em informações principais sobre compatibilidade, certo? Então, para relembrar, você deve prestar atenção em três principais informações básicas. Na frequência, que ela é medida em megahertz. Na interface, que pode ser DDR3, DDR4. Ou na capacidade, que pode ser medida em gigabytes. Beleza, até aí tudo certo. Mas como eu posso saber quantos gigabytes meu computador comporta? E como eu posso saber qual é a melhor frequência? Antes de tudo, você precisa entender melhor qual é a capacidade da sua placa-mãe e do seu sistema operacional. Vamos dar um exemplo para você entender melhor o porquê. Supondo que você descobriu que o seu notebook suporta até 8 gigabytes de RAM, mas o seu sistema operacional é configurado para, no máximo, de 4 gigabytes. Nesse caso, adicionar 8 gigabytes seria desperdício de recursos e dinheiro. Mesmo que o sistema operacional suporte grandes quantidades de RAM, você ainda estará limitado pela quantidade suportada pela placa-mãe. O limite principal é a placa-mãe, porque, ao não reconhecer a RAM, essa memória não será utilizada pelo sistema operacional. Entretanto, mesmo que a placa-mãe aceite 8 ou 16 gigabytes de RAM, isso não significa que ela será reconhecida na sua totalidade pelo sistema operacional. Agora que você sabe disso, vamos aprender a encontrar essas informações? Para descobrir a frequência da memória RAM do seu notebook, basta seguir esses passos. Abra o menu Iniciar do Windows e digite na barra de pesquisa CMD. Em seguida, digite ou cole o comando wmic-memory-ship-get-spad e aperte em Enter. Assim, você terá a frequência compatível com o seu modelo de notebook. O sistema operacional Windows tem uma quantidade máxima de RAM suportada. Esse máximo é definido pela arquitetura usada pela sua versão de Windows, que pode ser de 32-bit ou 64-bit. Ah, bom lembrar que o sistema operacional usado nesse tutorial é o Windows 10 Pro. Em outros sistemas Windows, poderá ter termos parecidos, mas fique tranquilo, o sistema é bem intuitivo, não será difícil de achar. Para verificar qual o tipo de sistema do seu notebook e quanto a memória RAM já tem, faça o seguinte, passo 1, vá em Painel de Controle, Sistema e Propriedade do Sistema. Passo 2, veja o tamanho da memória, anote o número mostrado, por exemplo, 512 MB ou 3 GB. Passo 3, já confira se o seu Windows é 32 ou 64-bit. Lembrando que, 32-bit pode suportar até 4 GB de RAM. Já os sistemas com 64-bit, a quantidade dependerá do sistema operacional. Para identificar essas informações em Macbooks, nós deixamos para vocês o link aqui na descrição com o tutorial completo. Existem vários programas que podemos utilizar para fazer o diagnóstico geral do sistema, informando quantidades, tipos e velocidades de RAM suportadas. Nós vamos mostrar para vocês como verificar essas informações utilizando o site da Crucial, uma das marcas de memória RAM que vendemos em nosso site. O Crucial System Scanner é um dispositivo para Windows, MacOS e Web que permite saber o máximo de RAM suportada pelo notebook desktop. O aplicativo gratuito ainda se encarrega de verificar o computador e enviar as informações ao site da Crucial.com. Veja o passo a passo para saber qual a capacidade máxima de memória RAM que seu notebook suporta. Passo 1. Clique no botão Concordo com os Termos e Condições para prosseguir com a verificação. Passo 2. Clique no botão Verificar meu computador e selecione Salvar arquivo quando solicitado. Passo 3. Salve o arquivo na área de trabalho ou onde preferir. Passo 4. Navegue até o arquivo CrucialScan.exe, salvo e abra-o. Se você receber um aviso de segurança, selecione Executar para permitir o download. Passo 5. Pode levar alguns instantes para o seu navegador ser atualizado com os resultados da verificação. Para fazer a leitura é simples. Neste exemplo, nós temos um modelo que possui dois slots de memória RAM tipo DDR3. Os dois slots estão sendo usados com duas memórias RAM de 4 GB cada. Sendo assim, se houver interesse de upgrade, esse aparelho suporta até 16 GB, somando os dois slots. Pronto! Com esses dados você já poderá realizar um upgrade na memória RAM do seu notebook sem imprevistos. Porém, se o seu notebook já estiver na capacidade máxima, você não conseguirá adicionar mais memória neste momento. E aí, aprendeu a identificar a capacidade máxima de memória do seu notebook? Fique à vontade para enviar suas dúvidas e sugestões aqui pra gente. Gostou do nosso vídeo? Dê o seu like, se inscreva no nosso canal e aproveite para ativar o sininho e ficar à par de tudo o que acontece de novo por aqui. Até o próximo vídeo!